Diferente não, esquisito, mulher anda me chamando, eita vaquerim bonito, olha que diferente não, esquisito, mulher anda me chamando, eita vaquerim bonito, estourou papai! Dragão dos parafusos, carretinha papai chegou, a mais famosa do Maranhão, calombei um cavalo, nunca fui a vaquejada, foi pra derrubar o boi, pode crer, não tô com nada, mas meu visto é diferente, desse aí não abro mão, toda noite as vaqueirinhas vêm dormir no meu colchão, em todo lugar que eu chego, meu nome é respeitado, tem mulher pra todo lado, eu já vi vaqueiro doido, vaqueiro desmantelado, Com tal de vaqueiro estranho, posso até tá enganado, o meu nome é Pedro Lima, eu cheguei, foi na pressão, com meu forró inovado, aumenta o sono do paredão, diferente não, esquisito, mulher anda me chamando, eita vaquerim bonito, olha que diferente não, esquisito, mulher anda me chamando, eita vaquerim bonito, olha que diferente não, esquisito, mulher anda me chamando, eita vaquerim bonito, olha que diferente não, esquisito, mulher anda me chamando, vaquerim bonito, diferente não, Esquisito, mulher anda me chamando Eita vaqueirinha bonita Matias Serviço Engenharia Meu patrão, Mauro Pereira, tá com a gente Nunca lombei um cavalo, nunca fui a vaquejada Foi pra derrubar o boi, pode crer Não tô com nada, mas meu vice é diferente Desce aí, não abro mão Toda noite as vaqueirinhas vêm dormir no meu colchão Em todo lugar que eu chego, o meu nome é respeitado Tem mulher pra todo lado Eu já vi vaqueiro doido, vaqueiro desmantelado Um tal de vaqueiro estranho, posso até tá enganado O meu nome é Pedro Lima, eu cheguei, foi na pressão Com meu forró inovado Aumenta o sudo, paredão Diferente não, esquisito Mulher anda me chamando Eita vaqueirinha bonita Diferente não, esquisito Esquisito, mulher anda me chamando Eita vaqueirinha bonita Olha que diferente não Esquisito, mulher anda me chamando Eita vaqueirinha bonita Diferente não, esquisito Mulher anda me chamando Eita vaqueirinha bonita Estoura aí, ladrão Mulher Mamãe bonita Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eita me chamando Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu já vi